Mid, please. Try hard for fun? Try hard, try hard. Tô dando uma treinada. Queria jogar de 7 agora. Uld ele sim. Será que é possível, velho? Pega ali, aí pra mim. Se passar, se passar. Pegou, pegou ele sim. O que tu tá achando de luz seu mid? Tá forte? Se não for um tal de T-Nolo jogando, tá. Porque Nox all lane tá roubado. Que a ult dele é forte pra team fight. Normalmente ele só puxa as lanes, tá ligado? E tá tendo muito jungle AP também. E isso ajuda a aparecer os AD nas lanes. E só o ult do Nox já causa um alvoroço na fight, né, velho? Eu acho suportável jogar contra o Nox. Acho muito chato. Como que tá o Ryze nesse meta, Tim? Cara, tá ok, mas tem coisa mais forte, tá ligado? Solo kill tanto faz. Solo kill, se você gostar de Ryze, joga de Ryze, mano. Inclusive, Ryze solo kill eu acho forte. Só que é um champion difícil também de se aprender, velho. Não é fácil não. Time sem AP? Dá nada, velho. Os caras não tem tank. Eles aí danando AP. Eu dou dano... É legal que ninguém build MR aí, meu E arregaça, fi. O pessoal não tá acostumado com o DC novo, que eu pulo o E. Não, não preciso buildar AP, caralho. A skill dá muito dano base AP. Acho que dá uns 300, velho, o quadro. É muita coisa. Aí os caras não vão buildar MR. Eu e o Eze vamos arregaçar nas skills AP. Apesar de a gente ter essas skills, não vale a pena os caras buildar AP só por causa disso, velho. MR, quer dizer. Ó, o E level 1 dá 103 de dano mágico, velho. Dano mágico. Lembrando. É muito injusto se ele enlar contra ele, sim, velho. Ele dá muito dano AD e tem... Se você build a gente já tá, ele dá o Ezão na cara do maluco. Vamos caçar o Kayn aqui agora. Ó, ele aqui. Tá de head. Então agora a gente já sabe que ele vai pro topside já, velho. Kayn topside. Já pinguei ali, espero que o meu time entenda. Eu posso até invadir ele lá, Botafé. Posso até meter o invadizão. E aí E aí E aí E aí Meu Deus Isso aqui deu bom demais Isso aqui deu bom demais Velocidade que ele puxa a lane também Quando o power, não faz sentido nenhum Agora eu vou ter esse item aqui Eu tenho o push do level 5 que eu tô agora Até o 18, velho, em cima do cara Tirando a diferença do nível que eu tô aqui, né Se fosse tirar isso, eu puxaria do mesmo jeito Com esse item, eu doei item por tudo já Agora eu posso ficar zaralhando o Kainadjango sozinho Porque é muito difícil de me matar também Só pegar a arauta e ser feliz agora Só pegar a arauta e ser feliz Tacar no mid Não sei se foi bom isso não O cara tava 3-0 E se matou pra Catarina toda fodida Eu podia ter matado ali, velho Joguei mal Se eu desse guard e W Desce mais dois hits depois que eu matava Trolei Passei um minuto pro Drake agora Olha o dano do E 278, velho Dá 300 de dano pra muita coisa Tá porra Tá porra 6 Double Flash Meu Deus, o cara saiu vivo, velho Tentei chutar o cara em linha em todo mundo Chutei pra salvar, né Fui amigo O Nard devia tá aí no bot, velho Vai ter arauto aqui Posso dar TP bot pra matar a Catarina Mas não vale a pena, velho Tem arauto Arauto é mais importante É o Telepe? Ah, eu tentei chutar no cara Não deu certo O que importa é a intenção, velho Que importa é a intenção Morri Ai, o Nock veio se matar também Matou um pelo menos Matou, foda-se Chegando praticamente full AD, né, velho Fazer outro item de dano, foda-se Só a gente fazer Baron agora Acho que é meio difícil eles ganharem esse jogo da gente Pela comp E como tá o jogo também, né Nock, só não podia tomar isso, velho Agora a gente faz Baron Não é possível Olha os caras, mano Veja Salva GG Vou honrar o EZ, né Ó, maestria os caralho de Lissin É, tô vindo forte Se eu vou de Lissin de novo ficar open, velho A Kalizada, talvez, também Vamos ver o que passa aí Lissin é quase sempre bana Quero jogar de 7 também Vou de Akali Akali contra Kiana é bom Meio O Viego conseguiu errar Nossa, ele podia ter começado de W, né Isso aí, show Ih, vai ter que flechar, amigo Não Não Olha que putaria, level 1 Cara A Diana A Diana é top Meu Deus, o que tá acontecendo, velho Tô perdido, sério Que isso Caralho O cara é bom Será que é aquele Monokiana, esse cara Vai, vai Vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que cara bom, velho. O cara tinha ult ainda. Se eu ia dar a puta, ia pegar minhas zonas, velho. O cara é só ter pô, só tirar a wave. O cara é só ter pô, só ter pô, só ter pô. O cara é só ter pô, só ter pô. Entendi, por essa eu não esperava. E nisso a gente tá formando a base ali. O alt que ele veio. O cara me deu um K de dano em uma skill. Olha... Diana, muito doida. O cara é só ter pô. O cara é só ter pô. O cara é só ter pô. Ai. Nossa, vai se fudeu dando essa merda. Vai tomar no cu. O cara é só ter pô. Ai. Oi... GG